Neste condomínio da Zona Leste vivem 400 famílias. Cuidar do recolhimento do lixo para tanta gente não é uma tarefa fácil. Fazer o processo de coleta seletiva um desafio para o síndico. Essas pessoas têm uma dificuldade em fazer a seleção dentro das suas unidades, a separar o lixo já. Para estimular os moradores foram instalados dois pontos específicos para a coleta seletiva. O problema é que nem sempre há cooperativas interessadas em tudo o que é selecionado. Não existe nenhuma cooperativa interessada em processar o vírus. O aterro sanitário recebe por mês 16 mil toneladas de lixo. Os catadores disputam o que é mais lucrativo para a venda. A estrutura para a coleta seletiva no aterro ainda não foi concluída. E a seleção dos materiais acontece no entorno, na vila da Guimar Maza. O lixo ajuda a sustentar famílias inteiras. Em média, são quase 400 famílias que recebem por mês cerca de 500 reais com a venda dos materiais. Em 2011, a prefeitura iniciou o projeto de coleta seletiva do lixo. Os catadores passaram por um treinamento específico para aprender a selecionar os materiais e a ganhar dinheiro com a venda dos produtos. Antônio Erivelton trabalha em uma das cooperativas. Ele conta que, em média, cada uma delas trabalha com até 40 toneladas de lixo por mês, mas que falta estrutura para a coleta seletiva. Eles eram para ter uniforme, era para ter butina, luva, capacete, tudo um equipamento especial. De acordo com a gerente de proteção social básica da Cênticas, o maquinário para o trabalho de coleta seletiva já foi comprado. Até o final deste mês, a cooperativa deve começar a funcionar normalmente. Nós estamos, no momento, garantindo que o galpão de funcionamento do maquinário, que eles já adquiriram através de um financiamento de um banco, que já esteja funcionar no final, esteja já instalado no final. De acordo com o galpão de funcionamento do maquinário,